E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 Aqui vocês podem ver que eu consegui um outro save Então, eu consegui recuperar, mas eu vou mais focar nesse que eu estou jogando atualmente Pois eu mostrei assim toda a trajetória e a evolução do personagem Então, esse gameplay vai estar mais voltado a farm Então, o que eu vou fazer especificamente nessa gameplay? Eu vou farmar magias, atributos e itens Então, a primeira coisa eu cliquei aqui no cajado Eu vim daqui para fazer ouro Então, nossa, esse cajado eu acho que eu comprei por 130 mais ou menos 120, 130 mais ou menos de ouro Para vender, eu acabo vendendo por uns 30 mil Então, é praticamente que um fazedor de dinheiro Então, aqui você, para você farmar aqui Melhores cajadas, é simplesmente você salva o jogo Você salva o jogo, recarrega Eu vou aproveitar também para comprar alguns elixir Checar se tem algum cajado novo E eu vou também, ó, esses são os elixir que eu acabei comprando Então, eu vou subindo aqui os atributos Então, de força, magic, dex Somente de vitalidade ele não está sendo vendido Se você quiser farmar mesmo os atributos É melhor com o pep, pep ele é focado em poção Então, a bruxa ela vende alguns, né Alguns elixir Mas quem mesmo faz bastante mesmo É o pep, então tenta mais comprar com ele Eu só estou aproveitando ela Para aproveitar para comprar os livros, né Se tiver elixir eu vou comprando também E checar se tem algum cajado novo, ó Esse aqui, esse aqui pelo menos, ó Ele tem uma alta taxa de acerto, né E de dano Mas a magia dele em si não é muito bom Então, eu não vou comprar Aí eu vou comprando aqui os livros E eu vou melhorando aqui as magias Então, eu vou subindo aqui os level Vocês podem ver que eu já masterizei aqui o força O força do mago é 45 Então, eu consegui masterizar ele Estava fazendo isso diversas vezes Então, para vocês assim Aparece assim bem resumido, né Essa gameplay, se bobe, acho que vai ter uns 20 a 30 minutos de gameplay Mas é um resumido de quase 3 horas que eu joguei, né Entre replicar item, melhorar os atributos Comprar arma, ir lá no moleque Ficar farmando itens, né Então, eu vou fazendo isso Eu vou melhorando aqui as magias Já consigo ler alguns livros Pois eu melhorei bastante o atributo de Magic, né Então, livros que antigamente eu não conseguia ler Agora eu consigo dar uma olhada, né Então, gente, assim, farmar assim, demora mesmo Vocês viram assim que no último vídeo Quando eu tava jogando com o mago E eu tinha entrado no Hell, né Que é o inferno Pra matar um... Um cavaleiro Eu tinha que soltar 3 fireball Então, a próxima vez que eu for jogar Talvez não vai ser nesse vídeo Talvez no próximo Vocês vão ver que eu vou conseguir matar ele com um tiro, cara Então, o mago assim vai tá muito forte Então, deixa eu fazer aqui a... A duplicata, né Do item Eu consegui achar Ó, agora vocês podem ver que eu já consigo ler Já consigo pegar esse cajado Há alguns minutos atrás Quando eu... A primeira vez que eu fui replicar Ele tava vermelho Né, agora eu consigo... Pegar esse cajado, né Que ele tem o... A magia do Nova Ó, ó como aumenta o dano Ah, aumenta alguma coisa E a magia também A magia é o Nova Né, que ele sai um círculo de... De Lightning E vai matando tudo que tá por próximo, né Na proximidade Então, é uma magia forte Né, teoricamente É... É fortinho, mas não é tão forte assim, tá Eu... Eu acho que o dano mesmo efetivo Nominal Eu acredito que O Shen Lightning é... Um pouco assim Mais forte Pois ele é concentrado Esse aqui é meio que amplo Né, então É bom pra você matar Com uns inimigosinhos fracos Né Nas fases iniciais Mas Se é pra matar assim Inimigo forte Prefiro Focar no Shen Lightning, tá Aí eu consegui duplicar Alguns itens Eu vou vender aqui Pra fazer dinheiro Né Comprar algumas poçãozinhas também Então vamos Eu vou vender também Aquele staff de Fireball Pois Eu vou focar agora Somente nesse cajado Que vem com a magia nova Outra coisa também É que magia nova A bruxa Ela não vende Eu realmente Fiquei horas Tentando farmar E ela não vende A bosta do livro Nova Então é uma magia Que você não consegue Adquirir Então é uma magia Que você tem que Ou por scroll Né Pergaminho Ou pelo cajado Né Então eu vou Farmando também Alguns elixir Vou comprando aqui Os livros E vou melhorando Aqui A magia em si Né Ó Então Ó Ó O tanto de elixir Que eu comprei Aí eu vou melhorando Aqui Ó Dexter Né Então é uma maravilha Né Cara Isso aqui É É É muito bom É muito legal Você Masterizar os atributos Aí eu Assim Eu vou dando Assim As mega editadas Né Pra também Não ficar tão cansativo E ó Já consegui Masterizar o Dexter Né Então O Magic Também Aumentou muito Eu tava quase Abaixo de 100 Agora eu tô com 113 Né Então Melhorou muita coisa Gente Então isso aqui É um breve resumo Assim Né Cês tão vendo O O Resumo Do é resumo Mas o grosso Mesmo Que nem eu comentei Assim No vídeo É Demorei Horas Gente Umas Duas ou Três horas Aqui Tá Duas ou três horas Resumido Em Seis Sete Minutos De vídeo Então Vamos lá Agora eu vou dar uma passada Naquele garoto Né Que Ele vende Itens Especiais Raros Então É lógico Que também Eu vou dar uma Mega editada No vídeo Né Ele não solta Assim Itens Bons Com muita facilidade Então você tem que ficar Com Você compra Salva Carrega Com Salva Carrega E faz isso Assim Inúmeras vezes Até Até você achar Um item Que realmente Vale a pena Então é bom Então é bom Você fazer Esse espaço Com seis Para você Poder Comprar Os itens Aí deixa Eu salvar Vai lá Compra Não gostou Recarrega Então você faz Isso Diversas vezes É lógico Que eu dei uma Editada No vídeo E olha Que armadura Ele é bem Melhor É 70 Ele Reduz um pouco A armor class Mas aumenta Em life Aumenta Quase 50 Então Vale a pena Você sacrificar Dois De armor class Para você ter 50 a mais De hit point Então eu acho Que vale a pena Ó também A vestimenta Ele já Já muda Né Eu fiz aqui Um zoom Mas já muda Assim A roupagem Né Do mago Então eu vou manter Isso aqui Eu vou dar Uma passada Lá no Grace world Né É E vou vender Essa armadura Fazer um pouco Mais de dinheiro Vamos vender Aqui Eu vou vender Esse glorious Armor Né Eu vou usar Essa armadura Para duplicar Ele Então ele vai ser O meu Próximo Fazedor de dinheiro Eu não vou ter A bruxa Para ficar Fazendo o cajado Porque meu É longe Para caramba Então vamos Fazer isso Para economizar tempo Eu já Dei uma pequena Editado no vídeo Vou vender Essa armadura Dei uma pequena Também editado No vídeo Né Lógico Para também Não cansar vocês Já fiz dinheiro Então eu vou Dar uma passada No pep Eu vou comprar Esses Algumas poçãozinhas Só para completar Aqui o cinto Eu vou voltar Lá no moleque Eu vou dar Uma farmada Mais uma vez Né Para ver se ele Solta algum Item novo É lógico Eu vou Liberar aqui Seis espaços Para Para poder comprar Os itens E pensei Que dava Para você Soltar os itens Assim Avontes Mas não Cara Vocês sabem Que esse jogo É de 1996 Então Tem uma Limitação de memória Que chegou Uma hora Que eu não Estava conseguindo Mais abandonar Item Pois Tinha Saturado A memória Total Do jogo Né Então Isso Vocês vão ver Assim Nos próximos Vídeos Né Que Existe um limite Para você Abandonar O item Aí Que mais Ó Agora Consegui Uma outra Armadura Melhor Ó Vamos ver É 50 E ele Dá mais De hit point Então Ó 70 Sobe Para 78 E ele Me dá Mais 6 De hit point Então É uma Pequena Melhoria Então Acho que Vale a pena Comprar Então Vamos Voltar Lá No Gristle Eu Vou Vender Minha Outra Armadura Vou Vender Armadura Antiga Quer Saber Acho que Eu Vou Usar Essa Armadura Nova Que eu Vou Vender Esse Anel Pois Eu Consigo Replicar Ele Depois Pois Está No Meu Braço Esquerdo Tá Então Então Uma Organizada Aqui Básica Então Vou Usar Essa Armadura Que eu Estou Usando Agora Pois Acredito Acredito Que Para Para Fazer Dinheiro Ele Vai Ser Um Poco Melhor Então Vamos Duplicar Ele Investir Ele Também Já Que eu Consegui Duplicar Dei Uma Pequena Editada No Vídeo É Lógico Já Fiz Assim Um Pouco Mais De Dinheiro Vamos Vender E Ele Está Me Dando 22 Mil É Alguma Coisa Vamos Comprar As Poção Cara Acho Que Eu Vou Dar Uma Pequena Farmada No Magic No Elixir De Magic Então Com Peppin Assim É Bem Mais Fácil Pois Ele Vende Em Maiores Quantidades Então Dei Uma Pequena Editada No Vídeo Eu Comprei Aqui O Elixir De Magic E Vocês Vão Ver Assim Eu Utilizando Aqui Tô Com 113 E Olha Que Maravilha Olha Que Maravilha Então Para Você Farmar Os Atributos Assim É A Melhor Coisa Você Comprou Os Elixir Do Que Fica Replicando Então De 113 Eu Pulei Para 128 The Magic Gente Então Cara Aí Que Tá A Graça Do Jogo Você Ficar Fazendo Isso Aí Vou Comprando Aqui Mais Elixirs The Magic Deixa Recarregar Aqui Dei Uma Pequena Editada Agora 128 Vai Para Olha Que Beleza Olha Que Legal Cara Tô Com 140 De Magic Então Em vez De Você Ficar Duplicando Poção A Melhor Coisa É Você Duplicar Um Item Faz Dinheiro E Compra Elixir Do Peck Como É Que Você Faz Para Ficar Comprando Você Compra O Elixir Salva Recarrega Volta Compra De Novo Vai Fazendo Isso Inúmeras Vezes Até Você Ter O Máximo De Elixir E Ficar Gastando Em Seu Atributo Então É A Forma Mais Fácil De Você Upar Os Atributos Do Personagem Então Vamos Voltar Aqui No Garoto E Vamos Dar Mais Uma Farmada Aqui Nos Itens É Lógico Que Eu Ó Ó Ó Espada Que Eu Consegui É Lógico Que Eu Fiquei Vários Minutaços Assim No Salva Carrega Salva Carrega Então Ó Ele Aumenta 100% De Acerto 154 De Damage E 13 De Tudo Cara Então Essa Espada É Show De Nossa O Chance De Acerto Sobe Para 209 Né Então E O Dano Aumenta Para Caramba Fora Os Atributos Que Também Sobe Bastante Então Eu Vim Aqui Vou Dar Uma Farmada Aqui No Item Fazer Dinheiro Então A única Coisa Chata É Quando Você Encontra Um Item Bom Você Tem Que Fazer Dinheiro Né Você Tem Que Ter Pelo Menos 120 130 Mil Pra Comprar Um Item Bom Né Aí Vamos Dar Aqui Uma Farmada Eu Vou Vender A Armadura Porque Eu Gostei Mais Dessa Espada Pra Você Fazer Dinheiro Né Aí Vamos Dar Uma Organizada Básica Aqui Então 14 Minutos De Vídeo Que Na Verdade Foram O Que Quase 3 4 Hora De Gameplay Que Eu Tô Fazendo Aqui Um Breve Resumo Aí Eu Vou Replicar Aqui O Item Dei Uma Pequena Nova Editada Vamos Comprar Aqui As Poção Vem Eu Vou Eu vou vender. Eu gosto de deixar um kit de espada e escudo, porque vai que eu queira usar essa metodologia. Então, eu vou manter pelo menos esse kit de uma espada e um escudo, caso eu queira trocar a estratégia. Mas já que é mago, eu vou tentar manter a jogabilidade com o cajado. Que é o item do mago em si, tá? Então, eu vou tentar fazer isso. Vamos vender aqui o item. E vamos voltar naquele moleque e tentar farmar novos itens. Aí eu voltei aqui para o moleque, vamos abandonar aqui o item, fazer seis de espaço. E vamos ver o próximo item que a gente vai farmar. Então, eu dei uma pequena editada no vídeo e olha o que eu consegui. Amuleto que dá 20 de tudo, gente. Nossa, então é muito da hora. Olha aqui. Isso aqui é resistência mágica, mas ó... Cara, vale muito a pena isso aqui. Vale muito a pena. Eu vou ter que voltar a fazer dinheiro. Vamos vender esse amuleto. Vou ter que refazer a grana aqui. Vou ter que duplicar aqui a espada. Dei uma pequena editada aqui. Vamos vender aqui o item. Todas as espadas. Nossa. Para fazer dinheiro assim está muito rápido, gente. Para que a espada ocupa menos espaço. Então, para fazer dinheiro é muito rápido. Então, vamos aqui abandonar. Ah, vamos comprar aqui os poção. Dá uma farmada também, né? No Elixir de Magic, talvez. Eu vou comprar aqui alguns Elixir. Aí eu dei uma pequena editada no vídeo. Né? Então, vamos ver aqui. 140 vai para... Nossa. Que delícia, cara. Isso aqui é a melhor sensação do mundo. Caraca, mano. De 140 eu pulei para 166 de Magic. Nossa. Ai que está a graça do jogo. Ai, deixa eu vender aqui os itens. Dá uma pequena organizada aqui no inventário. Cara, isso aqui é muito louco você ficar farmando. Ai que está a graça de você jogar o RPG. Que é você melhorar o personagem, cara. Nossa, é muito legal isso. Uau. O que eu posso fazer para você? Aí, deixa eu vender aqui os itens. Ai caramba. Acho que eu vou ter que dar uma, talvez, uma farmada em atributos de novo. O que você gosta, meu amigo? Comprar os poção, né? Para ficar duplicando os itens. E... Dei uma pequena editada também. Aí vamos melhorar. De 166 vai subir para... Nossa, que delícia. É uma delícia isso aqui. Eu não posso tirar isso aqui. 166 subiu para 181 de Magic. Caramba, mano. Eu mal posso esperar quando ele atinge 250. Então eu vou poder soltar magias poderosas à vontade, cara. Então isso deve ser assim muito louco. Realmente eu estou na expectativa. É lógico que nesse vídeo não vai dar, pois eu estou focando mais em pegar ótimos itens, né? E tentar, se possível, eu vou tentar também colocar resistência ao máximo, né? De todos os três elementos. Então isso não vai ser tão rápido, pois os itens não são vendidos assim com tanta facilidade, tá? Mas eu vou tentar, né? Vamos lá. Eu vou vender esse item. Aí eu vou voltar naquele moleque de novo. Comprar aqui essa poção. Nossa, só nessa brincadeira, mano. O mago está muito forte. Está super ultra mega blaster poderoso. Aí eu vou dar uma farmada aqui, né? Nos itens novamente. Salva. Oh, consegui esse elmo aqui. Que dá 14 de armor e 59 de hit point. Então vale a pena eu trocar. Oh, o armor class vai subir de 82 para 88. E, oh, o life também vai subir para 235, pois ele vai me dar mais de hit point. Então, você sabe que o mago ele é fraco em termos de hit point. Ele tem um hit point muito baixo. Coisa que com o guerreiro assim não acontece, né? O guerreiro assim ele tem mais da parte de força, né? Então, vamos, vamos, vamos lá. Vamos dar mais umas farmadas aqui. E eu consegui, ó. Olha a armadura que eu consegui. O cara, ó. 49 mais 147. Ó, minha armor class sobe para 163, cara. Olha só, de 88 para 163. Então, praticamente que dobrou, velho. Então, essa armadura é tudo de bom, cara. É muito da hora. Então, vamos lá. Eu vou deixar guardado essa outra armadura, né? Caso eu vou manter esse escudo. Eu vou vender o elmo, né? Que estava usando aquela hora. Uau, o que eu posso fazer para você? Vamos vender esse elmo. Vou usar essa armadura para ficar duplicando, né? Fazer dinheiro. Então, vamos ver quanto que ele me dá. Uau, o que eu posso fazer para você? 31 mil de ouro. Então, é um outro fazedor de dinheiro. Vamos comprar aqui as poções. Eu vou dar uma replicada com a espada, pois ele, ele pega, assim, menos espaço. Uau, o que eu posso fazer para você? Eu vou vender aqui os itens, as três, as espadas. Será que eu farmo atributo? Deixa eu comprar aqui as poções. O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? Aí, vamos dar uma repassada aqui no garoto, aquele moleque. E vamos ver qual o próximo item que ele vai conseguir nos disponibilizar. Olha, olha o escudo. 19 de arma, mas ele me dá 170 a mais e mais um hit point. Então, cara, esse escudo é muito da hora. Olha só, cara. Está muito, está muito louco. Então, eu vou guardar esse escudo. Vou deixar aqui nos meus itens pessoais. Eu vou vender o outro, talvez. Vamos dar uma organizada básica aqui. Cara, eu tenho essa mania, mas aí que está a graça do jogo, né? Vou fazer aqui um pouco de dinheiro. Vou fazer aqui um pouco de dinheiro. Vamos vender aqui para o Griswold. O que eu posso fazer para você? Então, gente, acho que o jogo está bem... O gameplay está bem longo. Então, eu vou dar uma cortada. Mas esse vídeo é mais para mostrar como faz o farm. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comento e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal.